Olá amigos de todo o Brasil, muito boa tarde, olha que imagem bonita Envilhas holandesas, PO, registrado, prensa de sexado Quer mais? Rebanho com 38kg de média em duas orneias, sem o uso de BST Olha que gadão pessoal São cerca de 40 animais, vai disponibilizar 30 para escolher Rebanho fechado há mais de 50 anos Um gadão pessoal Convilhas de altíssimo nível, com potencial para produzir 40, 45kg no primeiro parto Está aí mais uma grande oportunidade para quem quer adquirir genética de ponta de gado holandês Coisa extra Um grande abraço e muito obrigado